Olha, eu fiz uma promessa para o avô, que se ele não morresse, eu li a bíblia, se ele não morresse, foi ou não foi? Não, Leonardo está dispulsando aqui a bíblia agora, eu li a bíblia todinha, do povo. Li, pode perguntar para ele aí, para ti, li na bíblia, no comentário, do gênesis e até a última, entendeu tudo, contou a história depois para ele da bíblia, não, não, porque teu pai, teu sonho ficou bom, graças a Deus. Mamãe é também a você, razão? É. A você também, razão da bíblia. Não, eu disse que se ele não ficasse bom, eu li a bíblia, do começo até o fim. Já leu? Do jeito... Eu... É, Léo, o que que é para comprar com 100 reais? Hein? O que que é para comprar com 100 reais? Sai e compra a cerveja, o remédio... O remédio... Isso, mano, é lá, que eu tô aqui, eu quero comprar cerveja. Você pode comprar o remédio? Eu tenho. eu quero comprar esse dinheiro ai pode comprar, dá olha a bíblia é limpa se você sentar para ler tem resposta para tudo tem resposta para tudo tem presta atenção eu estou bebendo aqui porque eu sou velho não preciso mais de coisa nenhuma mas tua mãe tu é nova essa aqui é nova eu a bíblia ensina beleza coisa maravilhosa desde que você sabe interpretar e como é que é interpretar é lindo é bonito minha filha tu pega a bíblia e vai tu lê aquele pedaço ali Moisés Moisés foi uma figura linda e o livro de Esté tu leu Esté? não, Esté eu sei que o nome é Esté está mentindo ai começando pelo novo testamento a bíblia 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 Maria chegou ela era estéril a Maria a Bíblia e é ela chegou lá oh minha filha eu estou como Senator pai a bíblia a bíblia tu tem essa idade tu não pode engravidar Aí ela disse, o senhor, aí Maria tava lá na beira do rio lavando a roupa, aí o anjo chegou, olha, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, o arcanjo, o arcanjo, não é o anjo, minha filha, aí ele disse pra ela, Maria, ô senhor, como é que eu posso chegar pra meu marido, gavida, e eu falarei com ele, e ele chegou pra José e disse, José, que eu não posso mais, olha a fonseca que tá ali, já rezo, você não é linda, é linda, ele é lá que faz enquanto antes, tu leu que a bíblia todinha, foi? Todinha, foi ou foi? Todinha, tu não leiu tudo, faltou alguns capítulos, eu não sei ele que tá, ele tá contando um livro de Esté, a dona Esté era Maria de Móvila, a Maria que fez um rei, é, prima de Maria que era virgem, não, de que lado? Respeito tanto, virgem, aí, aí ela disse assim, senhor, como é que eu posso me apresentar, na minha família, naquela época, uma mulher que chegasse grávida, sem ter marido, é só claro que...